bom dia meus amigos e minhas amigas que acompanha a gente no canal da marcenaria fino acabamento para quem ainda não me conhece me chama edilson abrindo mais um vídeo para vocês e no vídeo de hoje vamos estar terminando os cortes que ainda faltam algumas coisas para cortar vamos estar fitando dando acabamento com fita de borda e provavelmente que vamos estar também montando a primeira etapa da montagem e depois vai ter outros vídeos na sequência vai ter corte de gaveta a montagem das gavetas a gente vai estar cortando as portas fazendo a usinagem ali para encaixar o puxador acompanha com a gente aí esse vídeo de hoje deixe seu joinha deixe seu like compartilhe e se inscreva também não se esqueça de ativar o sininho abraço a todos E aí E aí E aí E aí E aí E assim ficou pronto. 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 E aí 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 E aí